E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquahob, meu nome é André e pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar a Tube Cube, a ração da Tropical que é muito parecida com a ração que a gente já usa aqui, a Brine Shrimp a tradução de Brine Shrimp é basicamente artemia salina, certo? Então o Tube Cube, igualmente a Brine Shrimp, é também um alimento vivo, liofilizado, certo? Não é mais vivo, logicamente, certo? Aqui é o Tubefax, vocês conhecem aí esses bichinhos aí, vou botar um videozinho aí o pessoal lá da Tailândia, Donetsk, os caras criam muito isso daí tapetão aí de alimento vivo, certo? E muito bom para os peixes, certo? E quando você liofiliza um negocinho desse, mantém todos os nutrientes, tá certo moçada? Então é como se eu tivesse aí esses mesmos Tubefax vivos aqui para poder servir para os meus peixes, tá bom? Essa é a diferença do alimento liofilizado para um alimento congelado, tá certo? Então a diferença da Brine Shrimp para uma artemia congelada é que quando você congela, você perde alguns nutrientes e quando você liofiliza, que é o mesmo processo que o leite passa para virar leite em pó, né? Você mantém os nutrientes, tá bom? Então é a mesma coisa que você está alimentando com o próprio alimento vivo, tá certo? Então bora testar ali o Tubecube, os Tubescubes, certo? Vamos testar aí a Tubecube lá para os nossos betinhas, vamos ver se eles aprovam. E vamos lá, né pessoal? Ali ó, Tubecube Vamos aqui nos tanquezinhos Esses dois tanques aqui estão com alevinos muito novinhos, né? Inclusive, alimentei eles agora com náuflo de artemia, tá certo? Mas, aqui, né? A gaiola está até meio virada, vou ter que ajeitar aí a suspensão dela de isopor aí Nesses dois aqui tem peixe também Aqui são os gigantezinhos mais retardatários, né? E ali são os gigantes mais precoces, tá bom? Aqui é o restante da ninhada de Dragon Gold e de Dragon Fantasia com genética de fãs E nesse primeiro aqui, os Red, né? Super Red Long Tail, tá bom? Bora ver aqui se os peixinhos aprovam a ração da Tropical Ó, o cubinho dela é um pouco menor do que o da... É um pouquinho menor do que o da Brine Shrimp, né? Interessante Bora ver aí Vou pegar um Quebrar no meio, né, pessoal? Opa! Ele é um pouquinho mais seco também É a primeira vez que esses peixinhos estão pegando essa ração aqui, ó E aí 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 Olha isso pessoal, eles agarram e tiram o pedaço mesmo Esse aqui tá empendurado Eu pensei que eu ia levantar ele junto Olha isso, moçada Esse outro aqui tá agarrado aqui Olha isso, mano Mano do céu Olha isso, cara Na Brain Strength eles não fazem isso aqui não Olha isso Caramba, será que gosta? Nossa, ficaram doido, velho Ficaram doido pela ração Caramba Dá pra pescar beta literalmente Gostou da brincadeira, né? Tá bem, bichão? Olha aí, ó Olha como é, ó Eles vão quando você vai Quando eles vão se soltando Você vai vendo o formato dos Das larvas, né? Olha que legal Olha aí, pessoal Aqui estão os gigantes mais precoces, né? Bora testar com eles também Olha aí Olha que eu não parti no meio Pera aí, deixa eu partir no meio Sempre gosto de partir no meio Porque ao redor tem tipo uma casquinha, né? E no meio ela vai hidratando mais rápido Olha aí O mesquizão lá já pegou De boa Olha o grandão aí, ó Esses peixes eu vou separar hoje Vou fazer umas vendas Aí vai liberar algumas beteiras, né? Olha isso Aí pegou, é dele, né? Vem aqui, minha filha Olha só O formato das larvas, ó Vão aparecendo, né? Da mesma forma que o da Brine Shrimp Se você for soltando ali Ela vai aparecendo as artemias Olha que legal, cara Comeram quase tudo já aqui, caramba Pisquei Sumiu tudo Ah, tá aqui um pedaço ainda Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.